Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa campanha aqui. Galera, eu vou segurar essa guerra aqui por um pouquinho mais, tá? Enquanto isso, eu preciso achar outros targets, seja pra ficar livre de expansão agressiva, expansão agressiva, não, perdão, de coalizões, seja pra algum outro motivo. Eu preciso melhorar a relação com você, já vou fazer isso, ainda não. Faustos velhos pirando contra a Ming, não me interessa. Isso aqui vai demorar, isso aqui em 511 termina, mas, cara, eu vou ter que declarar, eu vou ter que... A gente tá em agosto, meu tratado de paz com a Transoxiana termina em maio, tá? Não dá pra fazer nada a não ser ir nessa guerra contra a Transoxiana mesmo. Não tem muito o que eu possa fazer, tá? Eu vou... Eu vou deletar metade desses movimentos aqui. Eu vou colocar mais 5 regimentos aqui, mas serão 5... Ah, 5... Ah, qual é o meu nome? Mercenários. Porque senão nós não vamos conseguir manter isso aqui, galera. Basicamente assim. Deixa eu me posicionar contra a Transoxiana de novo. Quero ver se eu declarar guerra nele, somente o coração não vai vir. O coração é um cara que me odeia, não é verdade. Quem vai vir? Vai vir você, não me interessa. A Sestã também vai vir, que pena. E Força. Deixa eu olhar uma coisa aqui. A Sestã, se eu mandar que você quebre sua aliança, eu tenho que estar fora de... Eu tenho que estar fora de guerra. Ok. Vamos posicionar os exércitos, galera. Vamos posicionar os exércitos. O principal aqui é posicionar os exércitos. E lidar com aquela fucking guerra de novo. Que por mim eu nem... Ok. O que? Não vou tratar de passar com você, acabou. Não, né? Ok. Obviamente agora que eu vou querer tirar o exército daqui, esses caras vieram. Yeeey. Fizendo 0, 47 do caso, de alguma forma. Supportes. Yeeey. Arme profissionalismo. Meio... Que não quero. Sobe. Seria interessante não ficar sofrendo essa treta aqui, né? Legalismo ou misticismo? Deixa eu olhar uma coisa aqui. Eu quero ir rumo ao legalismo. Mas eu vou aproveitar e dar um debase aqui. Ops. Deveria ter feito isso antes. Mas eu posso. Minha causa os banhos, o que seja. E já foi. Vou subir. E eu vou precisar de 5 mercenários aqui, né? Porque senão eu não vou... Oh God. Cliquei fora de jogo. Oh God. Voltei. Eu quero... 5 mercenários. 1, 2, 3, 4. Perfeito. Vamos topar meu force limit. Merce. Ah, fala sério. Você ganhou mais um monte de forte. Vai ser mais chato ainda terminar essa guerra aqui contra eles. Você declarou guerra contra a Pérsia? Interessante. 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 Muito interessante. Pera. Isso é uma oportunidade, galera. Porque a capital... A sua capital fica bem aqui. É, definitivamente é uma oportunidade. Eu vou tentar fazer com que Sistam quebre a aliança dele com a Transoxiana. Vamos tentar fazer isso. Acho que eu vou investir os papéis aqui. Não sei se tem que ver aqui. Mano. Ok. Ok. Posicionados. Tratado de paz acabou. Hora de declarar essa guerra, certo? Yep. Só que antes disso, eu vou vir aqui e pagar os débitos desse maldito de novo. Perfeito. Caiu pra 5. Maravilhoso. De alguma forma ele arrumou um exército aqui, né? Não sei como. E eu vou fazer esse tratado de paz aqui. Eu vou fazer o Return Core, galera. Porque eu vou pegar muito pouca expansão agressiva dessa forma. E eu sinceramente acho que esse é o melhor jeito, tá? Isso aqui vai conseguir me segurar até eu poder declarar a guerra em vídeo. Eu acho que é o melhor jeito. Ok. Tchau. Perfeito. Agora esse cara ficou gigantesco na Mendegar. Gigantesco. O que significa problemas com os outros caras. Pagar os débitos aqui tipo um diabo. Perfeito. E vamos fazer esse cara aqui. Comentar isso aqui. E por enquanto é isso, tá? Isso significa que eu posso fabricar clãs em você. Vou fabricar aqui. Quero tirar o máximo possível de importante 3 nodes de você. Talvez aqui em Goa. Também vou querer tirar em Goa aqui. Agora eu vou tentar desmembrar depois o máximo possível de vídeo. Isso com certeza vai acontecer. Deixa eu declarar a guerra na Transoxiana. Na verdade antes. Deixa eu ver se eu consigo quebrar. Eu não consigo interferir, né? Que pena. O que é isso? Fars está em Aquele cara lá em cima. Fars nem é tão problema pra mim. Você não quer quebrar a aliança, não? Eu preciso de Prestige Positivo. Obviamente eu não tenho Prestige Positivo. Yeeey. Ok, o que é isso? O que é isso? É isso. É isso. Esse aqui é um ForrestES nível? Que nível? Que nível é isso aqui? Um. Tá, então não preciso de tantos exércitos Nós vamos sofrer um pouco menos Klaus Belly contra Vidyaynaga Eu gostaria de fabricar em Goa também Se possível Eu preciso de quantos pontos Ah, não tem província, obviamente É o máximo que eu poderia Fabricar seria nisso mesmo Vamos fabricar aqui na costa também Aqui e aqui 35, quer? Continuar justificando ali, né, Enes Eu vou melhorar minha relação com você I think Tá topado? Não, não tá Melhorar minha relação com você Eu preciso melhorar minha relação Se bem que com você já tá no máximo, basicamente Você vai me dar uma boa grana, provavelmente Agora Você tá conseguindo fazer grana mesmo Segurando esse monte de forte Que é maravilhoso Deixa eu Deixa eu parar de manter Esses dois fortes aqui embaixo Deixa eu ver se tá ok Os demais fortes eu quero manter Poderia dar até que deep Ok, eu vou fazer isso pra Diminuir o liberdizar dos meus assados Mas simplesmente por conta disso Porque por mim Eu segurava esses pontos diplomáticos Para conseguir Para de sofrer esse atento aqui Perfeito, ok 2k só de manpower, uau Eu realmente preciso de manpower Não que eu consiga ter muito Mas seria melhor do que nada O Vigilegar me descobriu? Não Eu descobri ele fazendo Ok Ok E você Seguinte Eu quero que você Simplesmente Termine sua aliança com a Transoxiana E com force Não dá Sério? Uau Ok Tô com a transoxiana e iris Tchau Maravilhoso Agora Vocês dois Por favor Venham Venham pra cá Malditos fortes Lá vamos nós galera Decision force Novamente A persia Tá me ajudando ali Que é maravilhoso Ramirez de oriça Oriça Quantos anos tem seu cara? 40 Pode ser Take it Finalizou sua guerra Contra John Pore O que não é legal Pra mim 1511 Uau Eu vou ter que declarar Guerra em John Pore Depois em Vigilegar Alguma chance De você me ajudar? Não Nenhuma Inclusive Ser aliado Só de Andra Andra Não te ajudaria A hora de eu bater Em John Pore É agora Na verdade Essa é Enmar Na verdade Espalhar Esses exércitos Aqui um pouquinho Mas tem todo Meu manpower Nesse ticket Nesse ticket Ok Isso aqui Provavelmente vai ser rápido Sofreu 4 de atrito Aqui Uau Tentar diminuir Esse cara tem defensa Nesse Não Ah Winter Ok 2% Por causa de Winter Não sei Não sei o que caia Daí a capital Vou fazer a capital Cair E basicamente é isso Boa Tá bom Essa sede aqui caiu Maravilhoso Eu vou pedir Para que um vassalo Meu segure Pode ser hoje Por enquanto Pode ser hoje Cara Você já está com 60 Do caso de Depth What the fuck Uau Você também está com bastante Ah Na verdade Então eu vou pedir Para que você Segure Pronto Ah Não Por que você me devolveu Não faço isso 10 é 1 less Por que não Pera Fiz caquinha 1 2 3 Ok Supply limit Ali é de 15 Não Deixa eu ir para cá Então Ok Agora a capital Desse cara Vai cair Nós vamos conseguir Finalizar a guerra Provavelmente Aqui nem precisa De tanto De tanto canhões Assim Vamos ver Para cá Eu economizo mais O que é isso 5 de arma Profissionalismo E devastação 251 Ducatos E 55 Pontos Militais Gosto isso aqui Seja que finalmente Cabal Ok E aí você Grana Ou reparations Sério Ok Tchau Deixa eu me posicionar Agora Vocês Vem para cá E você Vem para cá Nós vamos declarar A guerra A João Por É Definitivamente Nós vamos declarar A guerra A João Por A marriage Dos Mamelux Quantos anos Tem seu cara 59 Uau O problema disso É a minha legitimidade Descendo Mas ok Tem problemas Aqui De Não sei Eu consigo aumentar Não tem nada Que eu possa fazer Aqui E aí E aqui Também Oeste E esse Outro Lugar Aqui Em baixo Posso Simplesmente Clicar Aqui Já resolve Que é Todo Acabando Se eu posso Clicar Pronto Ok É isso Muito mais Que eu possa Fazer Aqui Não Meu Deus Que é Esse lugar Aqui Eu posso Simplesmente Clicar Ok Eu perdoar Bibao Tanto Faz Aperdoável Aqui Não Seria Bom Aumentar Nossa Autonomia Não Que eu Vou segurar Um pouquinho Não vou Aumentar Não Se local Defensa Nesse Aqui Eu posso Colocar Sem Dito Enquanto E Por Enquanto Eu Também Não Preciso Pagar Minhas Fortes Na verdade Todos Imunos Thank Grana Estou Fazendo Grana Ok Meu Deus Galera Que loucura Tratado de paz Acabou Isso não é Good Ele Poderia Se aliar A mim Talvez Tá Meu tratado de paz Acabou Mas Eu não Consegui Na guerra Em você Como Que é Isso E tem Tratado de paz Contra você Tão Ok Ok Sobricar aqui Ou aqui Ok Eu vou Não Com você Eu já tenho Clanks Perfeito De Angladesh Eventualmente Eu vou ter que Declarar Guerra Soldados Oh God What Eu quero Declarar Guerra Por essa Província Aqui Não Deu Para Me Posicionar Não Galera Não Deu Definitivamente Não Deu Forte Nível 2 Mais Coisas Da Tá Deixa Eu enfrentar Esses Exércitos Primeiro Tech 7 Ok Tech 7 É Bom Travou Você Tá Vindo Pra Onde Tá Tá Ok Perfeito Acho que Isso aqui Tem chance De ser Stack Wipe E De fato Foi Ok Fui Somidente Todos Vocês Pra Lá 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 Perfeito 6 E Perfeito Mas cara de volta Vou tentar melhorar minha relação com os blamelucos Cara, isso aqui tá perigoso Porque a Transoxiana vai crescer muito agora O que é bem ruim pra mim Tipo, bem ruim mesmo Já tá em débito de novo, what the fuck Você não consegue panar isso aqui, né? Mas você vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Deportes Hummm, melhor não Hummm, melhor não Vou colocar um outro líder aqui qualquer Pode ser qualquer Pra gente lida com aquela rebelião lá Puxa, você vai atacar esse cara? Será que você vai? Vai, né? Óbvio Ok Vou com você Vou com você Onde? Vou derrubar esses caras aí Hummm, what? Ah, um redimento só Um redimento é trancado Três E essa sexta Ok, isso que caiu Por favor Ah, bem negativo Isso aqui Próximo forte Vou lembrar Que isso aqui tá caindo Na verdade isso aqui falta Zilhões de tempos Você vê Não vou conseguir pegar aquele cara, né? Ok Ok Isso aqui tá ok Se eu botar ele aqui não vai ser stack wipe Que é bem ruim Vai que tá ok também Por enquanto Essa batalha aqui tá bem controlada Quase um blitz Quem tá fazendo Seed aqui De Arkham? De Arkham te atacou Uau Inesperado Isso foi Eu não teria acesso A esses lugares Eu não vejo essa guerra terminando Antes que eu faça Seed nesse lugar Gostaria que você retornar seus cores Pra esse cara 20 de expansão agressiva Por isso? É a mesma coisa eu pegar Não? 1, 2, 3 São só esses lugares aqui Yep Basicamente a mesma coisa eu pegar Então é melhor eu pegar Grana For reparations Seria bem interessante Começar a pegar esses fortes também Porque fazer SIG sempre Nesse monte de forte É um porre Não é muita gente Que vai me odiar assim não Alguma coisa próxima Desse tratado de paz aqui Não é impensável E desses lugares Eu simplesmente devolvo pra hoje Esse, esse, esse Lugares aqui Eu faço core E hoje eu posso começar A integrar ele Apesar de você ter boas ideias Reduce a unit National unrest Uau Ok Vamos fazer essas SIGs aqui Mas esse forte aqui Eu fico próximo Ao Ao score que eu preciso Ok Felizmente eu não tenho acesso A esse lugar aqui Essa SIG aqui acabou E agora ele se entrega Perfeito Galera eu vou encerrar Eu vou encerrar Porque eu já tenho que pensar Na próxima coisa que eu vou fazer E essa próxima coisa Provavelmente vai ser Atacar a Vidjaniga Tá Eu não vejo Outro jeito Infelizmente eu vou ter que enfrentar Esse cara aqui também Junto né A diferença tecnológica Tá grande Ok É Não tem É uma guerra Que a gente consegue Ganhar Por enquanto Ok Meu nome é o Aka Mais de conteúdo De vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau tchau